A Agência Mundial Anti-Doping pediu que todos os atletas e funcionários da Rússia sejam banidos das Olimpíadas do Rio. Segundo um novo relatório, o governo da Rússia patrocinou um extenso, um enorme programa de doping de atletas durante quatro anos em duas Olimpíadas. Vamos ao Canadá, onde fica essa Agência Mundial Anti-Doping e lá está o nosso correspondente Márcio Lorenzo. Márcio, boa noite pra você. Essa agência, ela não quer só que os atletas sejam punidos, tem muito mais gente aí por trás, né? Isso mesmo, Liliane, boa noite. Atletas, árbitros e funcionários do governo russo, também segundo a agência, deveriam ser banidos. A proibição não se estenderia apenas para a Olimpíada do Rio, como também para quaisquer competições de nível internacional. O relatório do advogado canadense Richard McLaren confirma o uso de droga para melhorar o desempenho dos atletas durante a Olimpíada de Sochi, jogos de inverno que aconteceram dois anos atrás na Rússia. Agora, o controle do laboratório pelo governo de Moscou foi o que mais surpreendeu. O relatório apresentado aqui em Toronto disse que a Rússia manipulava os resultados dos exames. Quer dizer, tudo seria parte de um esquema fraudulento que falsificava as embalagens e substituía resultados positivos por resultados negativos. Os resultados negativos, segundo o relatório, vinham da coleta de urina feita meses antes da competição. O advogado canadense disse que tudo era dirigido, controlado e coordenado pelo Ministério do Esporte russo. Algo do tipo, esse exame positivo a gente deixa passar, já esse aqui a gente segura e substitui por outro resultado. Fica claro agora que o problema não está apenas com o atletismo russo, modalidade que já estava fora da Olimpíada do Rio. O caso agora envolve todos os esportes. Agora, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, já estava sendo pressionado para que todos os atletas russos fossem punidos. E agora o Comitê prometeu avaliar a situação. O presidente do COI, Thomas Bach, disse que o resultado é chocante e um ataque à integridade do esporte e dos Jogos Olímpicos. Sem dúvida, chocante é uma boa palavra, porque fica tudo com um jeito de máfia, né? Margem, muito obrigada.